Talvez essa história divina que você está vivendo hoje No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei E lá do outro lado eu vi Meus pedaços no chão A minha alma vagava, meu irmão Na escuridão Olha o que o senhor quer fazer com você, ó Nas garras da morte o senhor me arrancou Ele quer te mostrar toda a verdade que até hoje você não quis ver Você vai acordar desse pesadelo Você vai voltar a viver em nome de Jesus Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou, Jesus Ele me traz aqui pra falar com você Ele me traz aqui pra falar com você Já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Ele quer salvar você Ele quer salvar você A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Deixa Jesus abençoar a sua vida Aleluia Olá gente, não se esqueça de curtir aí o nosso vídeo De deixar o seu comentário Isso vai fazer com que o YouTube reconheça que vocês estão gostando do nosso vídeo E se você compartilhar, isso vai ajudar ainda mais Vai fazer com que ele recomende para outras pessoas Serem tocadas, serem abençoadas Receberem um toque de esperança em suas vidas, tá certo? Eu tenho certeza que Deus tem muito o que abençoar Muitas vidas por aí, eu peço a ajuda de vocês Deixe o seu comentário Não esqueça de curtir o vídeo E compartilhe aí para nos abençoar Se você não é inscrito do canal Não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Faça parte dessa família Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você Que Deus te abençoe Olha, e deixe aí nos comentários o lugar De onde você está assistindo esse vídeo, tá certo? Que Jesus Cristo te abençoe Um abraço caloroso em nome de Jesus